salve galera do canal tudo bem com vocês pessoal hoje eu vou deixar para vocês aqui algumas vinhetas totalmente grátis para vocês aqui que é escrito nosso canal tá certo é a vinheta elas gostam de gasolina vou deixar a vinheta do jegue senta concentrada só lamento e também vou deixar a vinheta da música é cabaré de itacís do acordeão tá certo além do mais vou deixar também uma caixa de lei vou mostrar pra vocês aqui certo pessoal é vou deixar totalmente grátis para vocês aí se inscreva no nosso canal deixe seu like ative o sininho das notificações pois ajuda muito ao nosso canal crescer juntamente com vocês tá certo pessoal é vale ressaltar para vocês pessoal que brevemente tá saindo nosso sample aí tá certo então agora eu vou mostrar para vocês aqui o início de algumas vinhetas tá certo sentar concentrada